Qualquer pequena conquista que a gente tenha, ela tem que ser comemorada. Como empreendedor, a gente tem que ter algo muito claro na cabeça. Se a gente soubesse todas as dificuldades que a gente ia passar, a gente não ia empreender. E aí eu percebi que realmente pra você ter alguns milhões, suas conquistas, é realmente o equity. Aí comecei a ver os concorrentes lá sim. Olha o que eles estão fazendo, não tem como dar errado. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos ele aqui, ele que veio através de um contato quente, aquele tal de reviews do Mustache. Reviews do Mustache, não sei se vocês conhecem, um cara com uns milhões de seguidores aí, que por acaso é meu irmão também, mas ele falou, ó, tem uns caras boas pra ti. Veio um agora, depois vai vir outro, vai vir o outro dos sócios. Mas hoje temos ele aqui que tá com a empresa estourada, estourada aqui por São Paulo. Então ele que é cofundador e CEO da rede de pizzarias Alá Bratira, Daniel Lucco. Seja bem-vindo, Daniel. Animal, Léo. Animal, obrigado. Uma baita honra aqui pra mim estar podendo falar junto com você do podcast. E realmente, quem introduziu a gente aqui pra estar é um cara muito especial. O Musta, cara, também é nosso irmão de consideração. Uma pessoa que a gente tem muito carinho pra poder falar também, porque foi muito legal a jornada que a gente tá construindo com ele. Massa, massa. E vem coisas novas por aí, né? Sem não poder falar ainda, mas tem coisa nova vindo por aí. Massa, massa, massa. Daniel, me fala, cara. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Primeiro milhão, eu soube que ia ficar milionário com 28 anos, mas ele só chegou com 30. Veio de uma venda de uma empresa de comida congelada que eu tinha. E por conta do Earnout, né? Então, eu vendi, eu recebi uma parcela e aí eu tinha algumas metas pra atingir anualmente até que com 30 anos consegui chegar nessas metas e a venda foi concluída. Ah, bom. Então, tu vendeu, ficou ali, ficou trabalhando. Exatamente. Eu fiquei como executivo na empresa durante dois anos. Aí eu tinha o Locap e o Earnout. Aham. Então, basicamente, depois de um M&A, eu tinha as metas pra serem cumpridas e consegui atingir ali com 30 anos, veio pandemia, era uma solução pra quem tava em casa, então pra mim foi muito bom. Boa. O que é o Locap e o Earnout pra galera que tá assistindo, né? Animal. Locap é quando, depois de um M&A, o fundador precisa ficar um tempo, um período na empresa, porque basicamente todo conhecimento que foi criado ali na empresa tem que ser passado. Então, durante esses dois anos não podia ter outros negócios, não podia sair do negócio pra que realmente ele pudesse crescer ao longo do tempo. E o Earnout são as metas que a gente tem que atingir durante o ano e aí com base nessas metas a gente consegue receber parte do pagamento do M&A. E o M&A, que são as aquisições de pequenas ou grandes empresas que peguei o gostinho disso daí em 2019, cara. O cara descobriu onde tá o dinheiro, né? Exatamente. Porque quando o cara começa a gente vai entender depois a tua história e a tua formação, né? Mas eu falando por mim, né? Pô, primeiro eu comecei trabalhando com marketing digital e tal, e eu sempre vi a possibilidade. Pô, ganhar dinheiro o quê? Vendendo, né? Tendo o lucro da empresa. Mas aí depois o cara começa a ter os negócios, entender como é que funciona o jogo, ele vê que o dinheiro mesmo tá no M&A, né? Exatamente. Merging and acquisitions, né? Em inglês, que é fusões e aquisições. Fusões e aquisições, exatamente. É literalmente o combustível, né? A gente começou com umas rodadas, vai ser bem legal poder falar disso daí também, mas a gente percebeu que o combustível do negócio ali pra crescer ou também pra fracassar, acho que vale a pena trocar uma ideia disso daí também, né? Ou a grana que entra. Boa, boa, boa. Show de bola. Bom, já vamos entender mais aí de como é que foi essa história desse M&A e do negócio atual de vocês, né? Da Labratieira. Mas antes precisava dar moral pro pessoal que tá pagando a conta. Então, queria chamar os nossos patrocinadores aqui e dar moral pra eles. Temos o nosso patrocinador muito especial, que é o Chatguru. Então, você que é empresário, empreendedor e você vende pelo WhatsApp, se liga nisso aqui, ó. Você continua deixando seus clientes sem resposta no WhatsApp? Não consegue garantir qualidade nos atendimentos da sua empresa? Então, se liga que o Chatguru tem a solução ideal pro seu negócio. Essencial pra empreendedores de sucesso, o Chatguru tá na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. Com o Chatguru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar seu WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho do atendimento da sua empresa. Então, você que vende pelo WhatsApp, acho que hoje todo mundo vende pelo WhatsApp, até vocês, né? Com certeza. Mais a solução, sim. Exatamente. Então, eu te convido a conhecer o Chatguru, o QR Code tá na tela, o link tá aqui na descrição. Só clica lá e fala com os caras, fala que veio do podcast Segredos dos Milionários pra dar aquela moral lá com o nosso patrocinador, beleza? E aí, temos também a Movement Lançamentos, a nossa agência de lançamentos, que ao longo desses últimos nove anos já faturamos mais de 33 milhões de reais com lançamentos de cursos online, cursos, mentorias, consultorias, né? Já fizemos vários lançamentos de sete dígitos. Então, você que é um especialista e já tem uma audiência qualificada, uma audiência grande pra fazer um lançamento de sete dígitos, quer que a gente execute pra você, a gente pode te ajudar nisso aí. E você que já tem equipe, mas está perdendo os cabelos, está com crise de ansiedade, não consegue dormir de noite por causa do seu lançamento, a gente pode fazer só a gestão do seu lançamento também. E você que quer internalizar isso tudo, né? Pegar esse conhecimento, a gente tem consultorias e mentorias pra te ajudar, beleza? Então, se você está em algum desses casos e quer a nossa ajuda, manda lá, arroba leossoares8s, que eu te dou o direcionamento. E por último, temos a First Class, gestão de milhas aéreas. Então, se você gasta pelo menos, se você gasta 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, ao final de um ano, saiba que ao final de um ano você conseguiria pegar uma passagem de executiva pra Europa, exatamente, sem gastar mais nada com isso, tá? Só com os gastos do seu cartão de crédito. Então, como é que funciona o nosso trabalho? É como se fosse um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que pras suas milhas aéreas. Então, o nosso trabalho é cuidar e maximizar as suas milhas pra que você possa viajar mais, inclusive de executiva, e pagando muito menos, ou às vezes até não pagando nada. Beleza? E se você quiser saber mais, se for o seu caso, se você gasta pelo menos 20 mil reais por mês no cartão de crédito e quiser saber mais, me manda mensagem lá, arroba leossoares8s e eu te dou o direcionamento também, te coloco pra falar com um dos nossos especialistas. Fechado? Bora lá. Então, vamos lá, Daniel. Cara, agora me conta então. Tu falou que ganhou a grana ali na pandemia com essa venda da empresa, já vamos entrar nisso aí. Mas me fala qual que é o negócio de vocês hoje e um negócio que tá bem estourado aqui em São Paulo, né? Tá muito no hype. Também contrataram uns caras bons aí pra fazer divulgação, né? Um bigodudo ali. A parceria tá forte, exatamente. Me fala como é que funciona o negócio de vocês hoje. Legal. Essa história de second time founder é fantástica, porque realmente a gente consegue aproveitar várias coisinhas pra fundar o segundo negócio. Mas, basicamente, sou cofundador da Labrateira. Hoje ela é a maior rede própria de pizza napolitana de São Paulo, e como a gente tá falando de São Paulo, que é a segunda maior cidade que mais consome pizza no mundo, a gente pode falar tranquilamente aí que é a maior do Brasil. Então, hoje, com sete operações, rodando tudo com capital próprio, rede própria, hoje temos um negócio que realmente cresceu durante dois anos e a gente tá bem feliz por inovar dentro do mercado de alimentação. Então, no final das contas, a Labrateira quer que pro nosso consumidor seja o melhor dia, aliás, o melhor momento do dia dele. Muito bom. Hoje vocês estão com sete unidades. Como é que começou a Labrateira? Tá. Ela começou logo depois da Locofit, que foi a primeira empresa que eu tive de comida ultracongelada. Bom, então já vamos começar direto. Vamos começar pelo começo. Vamos. Como é que foi essa primeira empresa? Tá. Como é que começou? Eu tava em 2015, tinha mais ou menos ali uns 25 anos, e treinava, fazia, né? Treinava bem, gostava de alimentar bem. E aí, eu vi o meu irmão, chegou em casa, pegou umas marmitinhas, comprou elas, falei, pô, de onde é que você tirou isso daqui? Aí, enfim, vi que no nosso mercado de saudabilidade, tinha uma oportunidade muito grande de alimentação prática e congelada. Então, desde 2015, a gente fundou a Locofit. Naquele momento, eu me lembro muito bem que assim, falando já um pouquinho de mentalidade, em nenhum momento eu pensava em buscar investimento, em nenhum momento eu buscava em fazer o M&A. Isso daí foi surgindo ao longo do caminho. Então, ela surgiu uma empresa muito tradicional. Minha família, assim, sempre teve negócios muito tradicionais, nunca com aporte externo. Até que, com mais ou menos dois anos de empresa, a gente recebeu uma proposta do Cidade Jardim, do Shopping Cidade Jardim, porque eles queriam colocar alimentação saudável dentro do Shopping. Só que até então, a gente só vendia pela internet, era literalmente o e-commerce de comida saudável. E aí, naquele momento, a gente começou a procurar alguma solução pra, de repente, pensar em franquia. A gente nunca negou alguma oportunidade. E a gente conheceu um sócio nosso, que inclusive tá lá até hoje na empresa. E ele, basicamente, trouxe uma visão pra nós que foi importante porque quando a gente criou a empresa, três meses depois, foi criada uma outra chamada LiveUp, que inclusive recebeu aportes milionários. e eu me lembro quando a gente tava mais ou menos com um ano de negócio, já tinham captado um milhão, cinco milhões. Caralho! Era um negócio bem assustador. E a gente ali, uma parada bem caseira, na casa do meu sócio, do Gus. E a gente vendo esse movimento acontecer e falou, cara, o business é muito parecido, a diferença é que tem um combustível enorme por trás, que é esse fundo de investimento, que é esse capital, família e amigos, que a gente começou a entender realmente esse universo. Aí, quando a gente tava mais ou menos com dois anos e meio de empresa, essa concorrente já tinha pego mais de 20 milhões, a gente falou, cara, ou a gente começa a entrar pra esse mercado, pra esse mundo de investimento, a gente vai começar a ficar pra trás. E aí foi realmente onde eu tive o primeiro contato com a Port. Eu entendi ali de fazer um business plan, de fazer uma projeção futura, entender quanto que eu tava precisando de grana. E em uma semana, assim, a gente entendeu o que a gente precisava pra crescer o negócio e a gente conseguiu captar a meia milha. Assim, foi a primeira relação que a gente teve, a gente conseguiu fazer essa captação e era pra durar um ano. Sim. Durou três meses. Cara... Assim, foi algo que a gente não esperava, muita coisa que a gente não esperava que fosse acontecer. Uhum. E a gente percebeu que quando a gente entra nesse momento de captação, você faz uma captação já planejando a outra, né? Uhum. E aí esse planejamento da outra era ao longo de um ano. E essa primeira foi com quem? Foi com fundo? Cara, foi família e amigos. Família e amigos. Cheguei na facul, falei, ó, rapaziada, tô com o meu negócio, todo mundo sabe aqui. Sim. Ficar o dia inteiro falando da Lucofit. É, se estiverem a fim... São os três Fs, né? São os três Fs. Família, amigos, family, friends and fools. E os bobos. Só para os caras acreditarem. Mas é... Cara, exatamente. Por que os caras falam isso, né? Porque a maioria das startups, assim, no começo, cara... A maioria das startups, no geral, né? Elas vão... Acabam quebrando ali no final. Exato. Então, no começo, é isso aí. Família, amigo e a galera que acredita muito. Exatamente, né? E aí foi esse primeiro contato que eu também tive com startup, falando de tecnologia, e-commerce. Então, a gente viu que era uma coisa muito ampla, era um momento muito bom de mercado, todo mundo, um mercado muito aquecido, principalmente de alimentação saudável, com uso de tecnologia. Então, a gente tava vivendo um momento muito bom. Quando a gente percebeu que o dinheiro, ao longo do tempo, começou a ficar mais curto, automaticamente a gente já percebeu que a gente tinha um risco ali de essa concorrente, cara, em algum momento engolir o negócio, né? Porque era tanto capital que poderia ser aquela coisa de winner takes all, né? Tipo, é muita grana, é muita influência que eles estavam usando, e a gente com pouco capital, a gente sabia que a gente tava sem competitividade naquele momento. Até que, realmente, a gente buscou, literalmente, fazer um M&A, né? Onde a gente colocou as claras ali o que a gente tinha na mesa, uma grande oportunidade, mas, ao mesmo tempo, algumas dificuldades do negócio. E a gente encontrou a Sapore, que hoje é uma multinacional brasileira, uma das maiores concorrentes da Sodexo, da GR, que entendeu que tinha uma baita sinergia, né? O negócio de comida congelada com o negócio de refeições coletivas que ele tem. Pra quem não sabe, a Sapore, na época, tinha mais de 1.300 restaurantes espalhados pelo Brasil, e era muito fácil da gente conseguir aproveitar essa jornada que era só de almoço e estender pro jantar, café da manhã, lanche da tarde. E aí, assim, eu entendi que o capital como combustível faz todo sentido e o M&A pro crescimento do negócio através de uma empresa grande também faz muito sentido. E aí, eu passei esses dois anos, como eu já tinha feito o M&A, eu passei esses dois anos sabendo que, em algum momento, eu ia sair, mas também já projetando o que eu poderia fazer lá na frente. Uhum. Foi aí que começou a aparecer a oportunidade da pizzaria. Uhum. E aí eu fiz o meu primeiro M&A também, por conta própria, porque nesse momento foi quando, em 2021, que eu comprei a primeira pizzaria da Rede hoje. Ah, tu comprou a pizzaria? Eu comprei uma pizzaria que já existia há 18 anos. Com esse nome, não? Não. Não, chamava Prima Dona. Tá. Era uma pizzaria, assim, de bairro, bem conhecida no bairro do Janópolis. Uhum. E aí, basicamente, a gente queria testar, né, nessa história de startups, experimentações. A gente quis testar, comecei com o Marcos, nosso sócio. A gente quis testar um modelo de pizza napolitana dentro de uma pizzaria que já era tradicional, então já tinha um certo nome, pra gente conseguir alavancar aquilo lá. Uhum. E naquele momento foi exatamente assim, a gente comprou, deu mais ou menos uns três meses que a gente tava com a pizzaria, e aí o faturamento já tinha... Era, né, irrisório ali. Não irrisório, mas tava faturando 50 mil pra uma pizzaria com salão, é pouco. Uhum. E a gente triplicou ali o faturamento em três meses. Então a gente chegou em 150 e falou, bom, aqui tem alguma coisa interessante aqui. O que vocês fizeram? Qual que foi essa mágica aí? Ah, basicamente... Reviews do Mustache. Ainda não, ainda não. Ainda não. A mágica, assim, de uma visão ampla, foi aproveitar uma grande oportunidade. Uhum. Porque antes de receber os aportes, eu sempre gostei de investir na bolsa. Então, né, sempre busquei ali ter participação, ter equity, dividendo. Até o momento que eu percebi que na pandemia, quando a gente já tinha vendido o negócio, muitas coisas começaram a cair na bolsa mesmo, né? Então, uma CVC, uma Gol, cara, que são... Sofreram demais, Gol, Azul. Já uma LocalWeb, uma Cash da Vida, né? Amelius, cara, foi meio exponencial. E eu tava investindo, inclusive, em empresas de tecnologia na época. Então, ver a LocalWeb foi muito bacana. Mas eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade dentro da economia real, né? Então, porque não saí nesse momento de bolsa de valores, onde a gente vendendo, né? A gente tinha vendido o negócio. A gente tava com uma grana no bolso pra conseguir realmente investir numa economia real. Uhum. E aí, nessa história toda, assim, minha família tem pizzaria há mais de 40 anos. Então, já veio... Ah, caralho! Tá, entendi, entendi. E eu acompanhei muito essa pizzaria, assim. Eu me lembro muito bem dos domingos. Era na pizzaria, com a família toda, aquela coisa bem italianona mesmo, bem gostosa. Mas, assim, eu percebi que o ramo tem uma gestão extremamente tradicional, né? Então, ao mesmo tempo que não se fala... Não se falava, né, muito ainda sobre o marketing dentro do setor de bares e restaurantes, eu enxerguei uma oportunidade bem relevante. Porque a gente tava num momento de pandemia. Então, assim, passa-se o ponto. Era algo que você via, sei lá, pelo menos dois a cada quarteirão. Uhum. E aí, a gente começou a pesquisar algumas pizzarias pra realmente comprar um negócio e ter como uma renda passiva, sabe? A pizzaria já tinha uma rentabilidade interessante. Então, eu falei, Marcão, cara, tem uma pizzaria aqui. Vamos comprar e ter uma renda passiva? O percentual tá super interessante aqui. Era realmente cabeça de investidor de bolsa de valores pra economia real. Uhum. Aí, eu me lembro que ele chegou e falou, cara, vamos. Eu falei, pô, já tô com tudo na cabeça. Eu sei, né? Eu vivi essa história de pizzaria quando eu cresci. Então, tá tudo muito simples aqui pra mim. Uhum. Aí, ele falou, pô, vamos. Mas esquece essa história de colocar pizza tradicional. Vamos inovar. Vamos trazer a pizza napolitana. Que, inclusive, a origem da pizza, dizem que vem lá de Nápoles. Então, por que a gente não inova dentro de um mercado tão tradicional, tão saturado? Pô, são mais de 15 mil pizzarias em São Paulo. Em dois anos, a gente com sete operações. Então, realmente, foi um diferencial que a gente encontrou muito importante pro negócio, realmente, tomar essa proporção. Que os três meses que eu tô te falando, foi assim, um pequeno, um pequeno, mas, assim, pela representatividade que a gente tem hoje, com o faturamento que a gente tem hoje, era só o comecinho. Sim. Então, quando a gente trouxe esse conceito de pizza napolitana, farinha italiana, longa fermentação, hidratação maior, molho italiano, cara, o pessoal comia pizza, assim, a reação da galera na mesa era algo muito incrível. Tipo, eu nunca comi nada parecido. A gente tava acostumado a comer aquela pizza crocante. E a gente começa a trazer vários conceitos por trás que, realmente, trouxeram esse interesse pro mercado. Então, dá pra gente fazer uma comparação muito rápida com o breja artesanal. Antes, era a Skol ali, Brahma, eram as brejas que todo mundo tinha acesso. E aí, começa a aparecer uma vals da vida, uma cerveja artesanal. Quer dizer, com um lúpulo diferente. Uma coisa feita totalmente diferente do Skol, de uma Brahma. E aí, a Ambev vai e começa a fazer várias aquisições. Então, é algo muito similar a isso. Boa, boa, boa. E aí, como é que vocês cresceram depois? Estouraram depois? Quais foram os segredos aí? O que vocês fizeram? Cara, Léo, foi aproveitar a oportunidade. Quando a gente comprou a primeira unidade e viu que o que o vendedor estava pedindo era menor, aliás, era menos do que valiam os móveis que estavam dentro do salão. Então, assim, estava... Mas ele tinha noção disso ou ele só queria se livrar mesmo? Só queria se livrar. Só queria se livrar. Eu falei, Marcão, cara, vamos ver se a gente encontra outras oportunidades assim? E aí, não deu outra. Várias oportunidades, aí como eu falei, vários passam-se o ponto. A gente ia conversar com o pessoal, normalmente era ex-diretor, sabe? Do tipo, pô, eu peguei minha rescisão aqui como diretor e tinha um sonho de abrir meu restaurante, mas não rolou. Nossa! E a gestão de restaurante, ela é muito difícil. Porra, difícil não? É. É uma pica fodida. É foda, velho, é foda. Pô, minha mãe tinha um café em Floripa e já era ruim, já era difícil. Imagina o restaurante. Eu fico olhando vocês assim, fico olhando, volta e meia eu passo assim pro restaurante, mano, os caras são loucos, pô. Quem que vão ter restaurante? Os caras querem se incomodar. Puta, Léo, na real assim, a gente era louco na época da comida congelada, mas a Labratira nasceu pra já ser grande. Porque assim, quando a gente comprou a primeira unidade, a gente já tinha na nossa cabeça que a gente ia fazer uma cozinha central, dessa cozinha central a gente ia conseguir colocar, alimentar todas as, abastecer todas as unidades de uma forma centralizada. Uhum. Então, tudo isso veio através assim, de uma mentalidade realmente da startup e do conhecimento que a gente tinha como indústria. né? Então, o pensamento era, como que a gente vai transformar algo que é tão convencional em um negócio escalável, né? Que é a rede de pizzaria. Então, hoje a gente vai ver a maior rede de pizzaria do mundo hoje como a Dominos. A gente se espelha muito em como que a gente consegue trazer as grandes lições aprendidas que eles têm, mais pro nosso negócio de pizza artesanal e napolitana. Uhum. Então, realmente a gente já cresceu com essa mentalidade. E aí, quando a gente viu que deu certo aquela primeira oportunidade, a gente já comprou mais três. Então assim, mais ou menos uns, menos de um ano a gente já tinha quatro operações. Que ano que foi isso aí? 2022 a gente fechou com quatro operações. Agora já? É. Um ano atrás? É. Caralho. Assim, basicamente foi isso, Leo. A gente entendeu uma oportunidade e a hora que a gente viu que deu certo, a gente esmagou o máximo que a gente pute. Sabe aquela extrair o máximo do suco da laranja ali? Uhum. E aí, vale muito a pena também quando a gente for falar um pouquinho do que o Musta trouxe pra nós como essa visão. Massa. Bom, já vamos falar agora aí. Já vamos dar esse moral pro cara, né? Lógico, né? Não tem como falar de labrateira sem falar dele, né? É. Assim, o Gus, eu e o Gus, a gente é só só nove anos e durante um período a gente tinha orçamento de marketing, né? Então, cara, vamos ver o que a gente vai fazer com 10 contos. pro marketing buscando esse resultado, né? Então, era o nosso budget. Literalmente, era o nosso budget. Quando a gente começou a entrar, a fazer o negócio da labrateira, né? Isso daí já tinha entrado o Paim, nosso sócio. Quando a gente pegou as quatro unidades, ele entrou nesse momento. O Gus também já tinha saído da Lucofit. A gente começou a fazer várias experimentações. Então, cara, vamos tentar TikTok, vamos tentar programa de indicação, vamos tentar o iFood, diversas tentativas, Instagram, enfim, social media e por aí vai. Os mais básicos também. Até que o Gus, ele pegou cinco tiktokers e um deles não era tão conhecido na época, assim, mas fez um conteúdo muito bacana e bateu um milhão de views. Cara, super, né? Foi o primeiro vídeo, inclusive, dele que bateu o primeiro milhão. E aí, no dia seguinte, casa lotada. A gente falou, cara, aqui tem um resultado super relevante. Caralho. E aí, eu me lembro que, porque dessa história do budget, né? A gente sentou de novo aí o Gus e falou, cara, e aí? Vamos fazer o orçamento agora do mês que vem, pra gente definir quais vão ser as nossas estratégias. E a gente, naquela mentalidade, né? Meio limitada, porque quando a gente tava na época da comida congelada, o orçamento era extremamente limitado. Não que o na Labratira não seja, mas a gente começou a entender, assim, qual era o retorno daquilo. Então, quando a gente tinha um CAC na empresa de comida de 10, na Labratira, a gente tava vendo que o CAC era menos de um real, sabe? Então, por que não esmagar o máximo possível que a gente conseguir? Tudo bem que é difícil mensurar o CAC ali, mas a gente via o número de cadeiras, o número de mesas que a gente tava atendendo, então, de alguma forma, a gente trazia a médica pra dentro. Sim, fizeram a conta ali, isso aqui faz sentido pra gente. Exatamente. E aí, já aproveitando também, cara, o LTV da pizzaria, ele é extremamente longo. A gente tem cliente lá que já pediu mais de 200 vezes tranquilamente. É, porque o... só deixando claro, né? CAC e LTV, pessoal. CAC é o seguinte, é o custo de aquisição de cliente, então, quanto você gasta no total pra trazer um novo cliente pra sua... pro seu negócio, no caso deles, a pizzaria. E o LTV é o lifetime value, que é o lucro ao longo do tempo que você tem com esse cliente. Então, quanto ele vai te gerar de lucro ao longo da vida dele que ele vai ficar como o seu cliente, né? Então... Desculpa, nem lembra. Eu te cortei pra falar isso. A gente tava do orçamento de marketing? Do orçamento, tá, tá. E aí, a parte boa de tudo isso é que quando a gente procurava um LTV, justamente o lucro da recorrência na empresa de comida, a gente tava buscando algo em torno de 4. Ah, é. Desculpa, é isso que eu ia falar. Porque, cara, restaurante é um negócio que, assim, tirando esses tiktokers, né? Tirando mostache esses caras, a tendência da maioria das pessoas é meio que sempre nos mesmos restaurantes. Exato. Então, tu descobre um restaurante... Você gostou, né? E tu gostou e tu vai ali. Pô, não vai ficar indo em uma pizzaria diferente a cada semana, né? Exatamente. Então, quando a gente percebeu que o nosso caque era muito baixo, a recorrência era muito alta... Gus, a gente tá com o ouro na mão. Era tudo o que a gente sempre quis ter, velho. É... E aí, naquele momento, quando a gente foi discutir a estratégia de orçamento, ele falou, e aí, cara, vamos... Vamos subir um pouquinho? Vamos colocar uns 15? Agora... Usado! Usado! Caralho, Gus, mas por que 15? Pô, deu certo, velho. Vamos colocar 50. Pô, deu certo. Agora é a nossa hora. Tudo que a gente sempre quis é achar esse momento. A gente sabe que nos negócios sempre tem os picos, né? A gente baixa o pico e a gente vai estabilizar. Depois a gente pega alguns outros picos. Aí vai aproveitando justamente... Empilhando hype, né? Literalmente. Exato, exato, exato. A gente vai... O crescimento é meio que em saltos, assim, né? É em saltos. É em saltos. Não é um negócio assim, mas quando... É justamente isso. Quando tu acerta, pô, vai lá, bota a grana e ele tá! Aí vai, estabiliza até o próximo salto. Exatamente. Exatamente. Aí como a gente fez uma coisa muito tímida ali no TikTok e deu um resultado maravilhoso, aí o Gus teve a brilhante ideia de chamar o Musta. E, cara, assim, quando a gente encontrou o equilíbrio entre a boa divulgação e um produto muito bom, é realmente onde a gente conseguiu ali durante muito tempo ter o salão cheio e em vários momentos a galera falava, pô, mas a pizzaria é hypada, isso daí ao longo do tempo vai começar a cair e, assim, até hoje a gente tem filas e fila de espera. Ah, é? Massa. Então, a gente tem, inclusive, conselho hoje, né? Dentro da Labrateira. E um dos conselheiros até comenta com a gente, ele fala, cara, vocês nunca ficaram gripados, né? Vocês só veem a casa de vocês crescer o tempo inteiro fila. Vocês precisam gripar pra entender como que a gente vai reagir a isso. Sofreu um pouquinho. Sofreu um pouquinho. E, realmente, a gente olha pra trás e a gente fala, cara, a gente realmente acertou em várias estratégias. Muitas delas a gente errou, mas na maioria das vezes a gente acertou mais do que errou. Então, pô, acho que tudo é fruto dessas estratégias que a gente foi construindo até ter encontrado, né? O Musta ali dando o primeiro tapinha em cima do todo do Santana que eu não consigo esquecer, velho. Como é que é isso aí? Ele entra no salão, dá um tapinha ali no todo do Santana. E, sabe, aquele engajamento inicial que o Musta faz é muito foda. Muito bom, muito bom. E aí, ele trouxe o calzone. Ele comeu o calzone no salão e aí o calzone começou a ser o mais vendido da casa. Caralho. Então, a gente começou a perceber vários detalhes, assim, realmente que a influência, ela tinha esse poder, tem esse poder, né? Sim. De conseguir aumentar ali a nossa visibilidade. Só que a gente já fazia o marketing de influência na primeira empresa que a gente tinha fundado. Só que o resultado, ele não era nem perto do que foi agora. Hum. Então, a gente percebeu, cara, o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado. E a gente atrelou muito ao produto, né? Aquela história de trazer a farinha, a hidratação, a massa, os produtos de qualidade. A gente entendeu que não só ter uma boa divulgação, mas entregar um produto bom foi a chave do nosso sucesso ali, justamente pra gente conseguir perpetuar ao longo do tempo, abrir novas unidades. Inclusive, abrimos a mais recente do Tatuapé. Hum. Então, foi assim, essa estratégia que a gente conseguiu desenhar ao longo do tempo pra trazer esse crescimento exponencial. Boa, boa, animal. Cara, aproveitando, qual que é o teu arroba no Insta e o da pizzaria também? Boa. Primeiro da pizzaria aqui, que é o meu motivo. Que é o que interessa, né? Que é o que interessa. O meu é secundário. É o motivo da gente estar conversando. É Labratiera Pizza. Segue lá. Inclusive, já entra no Grupo VIP, que tem diversas ações que a gente faz lá. Muito bacanas. Ah, os caras são bons de vendas. Os caras são bons de vendas. Não basta só seguir, tem que entrar no Grupo VIP, é totalmente diferente. E o meu é daniel.lucocom2cs. Segue lá se interessar. Boa. Exatamente. Bom, então já segue aí. Segue aí, arroba leossoares8s, arroba segredos dos milionários PDC. Se tá curtindo aí, ou se não tiver curtindo o podcast também, mas tá ouvindo até agora, curte o vídeo aí pra dar aquela moral, né? Pô, só que falta não, cara. Tô ouvindo até agora, não tô curtindo. Até pra nada. Mas vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, a galera de cortes tá liberada. E, cara, eu tô anotando aqui as coisas que tu tá falando, que o nome do podcast é Segredos dos Milionários. E aí, o que que eu tô anotando aqui? Os Segredos do Milionário Daniel Lucco. Irmão. Então, pra galera que quer ter acesso a isso aqui, só manda mensagem lá no arroba leossoares8s, manda assim ó, Segredos do Daniel. E eu te mando essas minhas anotações, beleza? Daniel, cara, e a gente tava falando da influência e do poder disso aí, como vocês usaram pra escalar. E, cara, eu fiz um outro podcast uma vez, foi até no começo do ano, com o Lucas Menon do Iaiburger. Não sei se conhece ele. Eu esqueci. E ele também contratou lá o meu irmão, o Musta, né? O famoso Musta. O famoso Musta. Só que, mano, foi uma loucura assim, que ele falou, porra, mano, eu tinha uma unidade. Tá. Fiz o review com ele, foi lá no começo. Tá. Graças ao review eu fechei 10 franquias. Caraca. Aí eu, caralho, maluco, que loucura. Aí depois eu falei, e aí ele falou, não, foi o negócio mais barato que eu já paguei. Aí eu saí do podcast e liguei pro meu irmão, mano, para de cobrar público, vai cobrar equity de empresa aí. Exatamente. Fazer media for equity. Porque, no final das contas, esse negócio de tu ter a audiência, de tu, mais do que ter seguidores, mas conseguir movimentar a audiência, levar a audiência, no caso de vocês, para a labrateira, é uma parada que importa muito, né? Exato. É muito interessante, porque eu vejo muita gente falando, ah, de influenciador, influenciador. Só que, cara, só ter seguidores não é tu influenciar, tá ligado? É, ah, tem um monte de seguidores, tu é celebridade, beleza. Mas, tu realmente fazer as pessoas irem até tal lugar, por tua causa, isso sim é influenciar. E eu vejo que vocês fizeram isso e ainda fazem isso muito bem, né? Não só com ele, obviamente, mas com vários outros. Como é que vocês organizam isso? Como é que vocês usam todo esse poder? Como é que vocês escolhem quem vocês chamam para fazer os reviews lá? Como é que funciona? Cara, a gente gostou tanto dessa história que a labrateira, no final das contas, também se tornou uma influenciadora. Então, a gente busca hoje parceiros justamente para fazer patrocínio. Então, seja um logo na camiseta ou seja uma ação que a gente faz no nosso Insta de algum prestador de serviço, sei lá, desde empreiteiro até, enfim, uma cervejaria que queira estar junto com a gente, em troca, justamente, da divulgação, seja uma permuta ou um valor ali a ser pago. Ah, vocês meteram essa. Boa, boa, boa. A audiência realmente é o que hoje é um dos segredos do sucesso, não tem como, né? Então, dentro de casa, assim, a gente sempre... Na verdade, a gente já fez várias experimentações com marketing e uma delas foi colocar marketing externo. Então, desde a agência ou alguém, um terceiro ou uma pessoa dentro de casa. E a gente percebeu que o marketing dentro do nosso negócio, para o tamanho que a gente tem, né? Tem que ser dentro de casa, assim, o marketing tem que respirar o negócio, tem que estar muito próximo. E hoje, quem toca 100% hoje do marketing, principalmente o de influência, é o Gus, o nosso sócio. Inclusive, vai estar aqui também, né? Aham. Vai ser bacana também poder ouvir um pouco da versão dele. Sim. Mas, cara, todo esse relacionamento que a gente foi fazendo dentro de casa, é o que trouxe, pô, esse baita carinho que a gente tem pelo Musta também, sabe? De ser muito mais do que o Musta chega aí e faz uma publicação e valeu, obrigado. O que já aconteceu diversas vezes com outros também. Mas, sabe, quando realmente tem algo adicional ali, né? Quando a gente começa a perceber que tem uma parte verdadeira no que se está falando. Acho que é por isso que diversas vezes, quando a gente faz esse marketing de influência com outras pessoas, muitas das vezes é, puxa, mas tá sendo pago ali pra falar de alguma coisa e dá pra ver que algumas vezes, na maioria das vezes com o Musta também tem essa coisa de ser o verdadeiro. Eu tô fazendo o que eu tô curtindo. Sim. Não é à toa que ele já foi lá várias vezes também porque ele quis e outros influenciadores, como a Vivi Cake também, que vai lá, fez o próprio drink dela. Então, essa conexão que a gente criou, ela foi muito relevante. Sim. Pra dar certo, sabe? Pra ser aquela coisa verdadeira e constante. A gente acredita muito na frequência também. Não é uma vez só e na semana seguinte falar de uma outra pizzaria, cara, vai lá e realmente mostra que tá afim e vamos fazer outras vezes. Sim. Sabe? Pra ser uma coisa fiel. Sim, pra ser um negócio verdadeiro mesmo, né? Exatamente. É massa. Pô, eu vejo, agora puxando o saco do meu irmão também um pouco, né? Mas, pô, não tem o que falar do carisma dele, né? Uhum. Pô, acho carismático pra caralho assim. É engraçado porque ele é o cara extremamente extrovertido, social, fala com todo mundo e eu sou totalmente contrário. É mesmo. Eu sou introvertido, eu gosto de ficar em casa e tal, de boa. E aí quando eu saio com ele, ele vai cumprimentando todo mundo, fala com todo mundo e eu tenho que ir atrás cumprimentando todo mundo. Cara, ele sabe o nome dos colaboradores da Labratia, velho. É, é. Chega comentando a galera pelo nome. Exato, é muito bom, é muito bom. Mas tem um negócio, cara, que aí eu acho que eu e ele, a gente deu essa sorte, a gente, junto, a gente se dá muito bem. Que é o seguinte, no marketing digital eu vejo que tem três bolhas, assim, tá? Tem a bolha dos influenciadores, tem a bolha da galera de startup e tem a terceira bolha que é a galera de infoproduto, de venda de cursos e tal. E normalmente essas bolhas não se falam muito, né? Então fica... Ah, bolha no sentido de tá no mundo... Um grupinho aqui, né? Um grupinho aqui dos influenciadores, dos infoprodutores e da galera de startup. E aí o que é legal? Eu sou da bolha dos infoprodutores, né? Então nosso foco ali é vender, é criar empresa, mas pra ter lucro. Da startup é criar empresa pra vender a empresa depois no final. E da galera de influenciadores é ter audiência pra vender essa audiência, né? Ter essa... Vender normalmente com publicidade. Esse é o normal. O normal da galera. E aí uma parada que é muito boa pra gente, eu e ele, é que a gente tá em duas bolhas diferentes, então a gente troca muito. A gente troca muita ideia. Irmão. E a gente, particularmente na Movement, na minha empresa, a gente tá com 30 pessoas hoje, tá no nível de gestão muito legal. Então, como a gente troca muita ideia, eu consigo trazer muita coisa desse mundo, dos influenciadores dele. Ele me dá muita ideia pra eu aplicar no mundo de infoprodutos. E aí eu também consigo passar muita coisa pra ele dessa parte de gestão e das estratégias que a gente tá usando nos infoprodutos pra vender mais. Então, acho que isso acaba gerando, obviamente, pra mim, um diferencial. Vem muita coisa. Mas pra ele também, no mundo dos influenciadores, um puta diferencial. E vocês acharam agora uma bolha também da startup, né? Que é a gente. É, exato. Era o que tava faltando tudo. Fechando tudo. Fechando tudo. Mas porque qual que é o lance? Pô, eu vejo que é muito influenciador, mano. O cara vai lá... Tu pode confirmar mais, assim, né? O cara vai, faz, quer fazer o público, quer fazer só aquilo, assim. Mas não tem uma visão de negócio, de realmente, pô, como o meu vídeo aqui que eu vou fazer, a minha publicidade vai agregar mais um negócio, vai gerar mais resultado lá na frente. Às vezes, o cara tem só a visão ali de, pô, fazer um vídeo, entregar e deu e as métricas e é isso aqui. Mas aí não vira um negócio consistente a parceria, né? Exatamente. Eu acho que a consistência é o que vai chamar mesmo. Tanto que hoje a gente faz diversos filtros de quem realmente a gente tá chamando que é quem faz sentido, né? Então, o Musta e a Vivi Cake a gente coloca muito em evidência justamente porque, assim, é muito bom quando... Inclusive, a gente fez um... Nos dois anos de labrateira, a Vivi, ela trouxe pra nós uma sobremesa. Então, assim, você vê que era muito da vontade dela. Ela juntou o capim santo de um drink que ela gosta, que é o preferido dela dentro da labrateira, pra fazer um doce de capim santo com uma colher comestível, né? Ah, massa! Que ela faz tudo comestível. Então, realmente, dá pra sentir que é aquela coisa verdadeira. E é isso que a gente gosta, no final das contas. Porque, pro nosso consumidor, tem que ser aquela coisa verdadeira. A gente tá fazendo a nossa divulgação justamente pra mostrar pra ele que a experiência vai ser tão foda quanto a feita ali, através dos vídeos. Então, no final das contas, é essa frequência e a experiência no final. Boa, boa, boa. Daniel, e me fala, vamos voltar lá. Antes de tu ter essa primeira empresa, o que tu fazia? Tu sempre quis ser empreendedor, startupeiro, vender as empresas. Como é que foi antes disso aí? Tá, empreendedor, realmente, eu sempre quis ser. Nunca tive a carteira assinada. Mas startupeiro, não. Startupeiro foi muito nessa onda de entender, ver o mercado, entender os concorrentes, como a gente tinha comentado. Mas eu me lembro muito bem, assim, fazendo faculdade de administração, vendo a minha família empreender. Falei, beleza, em algum momento eu quero também empreender, eu quero ter o meu negócio. E eu estagiei em três empresas. E como estagiário, assim, minha busca era, eu quero conhecer um pouquinho de tudo pra em algum momento conseguir, justamente, trazer a experiência. Então, literalmente, chegou um momento, lá com 25 anos, que eu falei, meu, não tenho muita coisa a perder aqui, vou empreender. E aí, eu comecei a morar sozinho na época, pintei uma paredona de preto, uma parede de preto pra diriz, pra escrever. E eu colocava todas as ideias que eu tinha. Assim, toda ideia de negócio que eu tinha, eu escrevia lá, porque em algum momento eu filtrava. Então, eu escrevia, sei lá, 30 ideias ali, e eu ia filtrando o que tinha mais conexão, o que tinha mais conexão com o mercado. Então, assim, eu tentava o máximo possível estimular toda essa criatividade que eu sentia que tem dentro de mim, justamente pra conseguir fazer esse... pra empreender. E aí, o conceito de startup, ele foi meio natural, porque a gente começou no bootstrapping total. Quando, na época que a gente iniciou... O que é o bootstrapping? Tradução, vamos criar um glossário do estatufeiro aqui. O bootstrapping é quando a gente começa com o capital próprio o mais tempo que a gente puder, o maior tempo que a gente puder, pra não precisar de capital externo. Capital externo, a gente sabe que a gente vai ser de equity, a gente vai ter, de certa forma, vai ter uma dívida com algum investidor. Então, o bootstrap é o quanto, ao longo do tempo, a gente mais conseguir com o capital próprio. O bootstrap é o empreendedor raiz, né? É o que todo empreendedor tem que ser. É o que todo mundo tem que ser. Exato. Não tem como não ser o bootstrap, pelo menos é mais difícil. Sim, sim. E aí, pô, na época, uma prima minha, que me conectou com o Gus, a gente estudou no mesmo colégio, mas ele é mais velho, então é aquela coisa de colégio, não tem muita conexão com a galera mais velha. E aí, pô, eu tava no meio da faculdade, ele já tinha terminado a dele, tava com uma carreira de CLT, aí começamos o negócio, foi na casa dele, eu lembro que a gente começou a cozinhar na casa dele, com, assim, o recurso mais baixo que a gente podia, do tipo, a gente gastou 500 contos cada um pra fazer o logo, fez o primeiro pedido ali, e, assim, o máximo que a gente conseguia de buscar ali de contatos de amigos, então saia na faculdade e falava, galera, querem comprar comida congelada? Eu pegava principalmente o pessoal que treinava, sabia que tinha uma baita dificuldade de fazer marmita em casa. Uhum. Então, fui enxergando essas oportunidades, e ao mesmo tempo vendo o quanto tempo, o quão rápido elas eram pra ter uma atração, sabe, então, pô, começamos o negócio, no primeiro mês teve 10 pedidos, fechado, no segundo teve 30, foi legal, teve indicação, não teve? Uhum. Então, nesse momento a gente começou a perceber que, deu super certo no sentido de ter uma leve tração, ao ponto da gente conseguir pensar que isso daí poderia ser um negócio no futuro. Uhum. Então, foi muito dessa coisa de ter essa criatividade dentro de mim, querendo buscar fazer algo inovador, sempre amei, né, amo muito o ramo de alimentação, gosto muito, acho que ele traz vários momentos de vida, né, da vida da pessoa, então, o que antes era uma praticidade de você não precisar cozinhar, você não precisa se preocupar com a sua alimentação, é uma inovação dentro de um mercado de alimentação, né, então, sempre realmente sentir que isso era uma grande oportunidade, até uma inovação dentro de um mercado tão tradicional, que é o da pizza agora, com a labrateira, que a gente tá falando dessa história de ser tão saturado, e ao mesmo tempo a gente conseguiu inovar, seja com indicadores de startup, seja com forma de gestão de startup que a gente aprendeu na primeira empresa, e seja no produto, que no final das contas é o que o cliente tá vendo. Um produto, então, a gente sabe que bares e restaurantes hoje, muitas vezes tem o mesmo cardápio há 30 anos. Sim. Sabe? Você olha e fala, pô, 30 anos, tudo bem, alguns produtos tem que realmente, né, ser ao longo do tempo, mas muita coisa mudou, muito produto chegou no mercado também. Sim, com certeza. Tem que ter bastante, tem que ter essa novidade. Sim, sim, sim. Mas veio da criatividade, assim, querer fazer o negócio acontecer, ficar meio cansado, sabe? Querer de verdade. Massa, massa. E, cara, essa é a primeira empresa de vocês ali, que vocês venderam, como é que foi esse processo da venda? Vocês que foram atrás da empresa que veio atrás de vocês, como é que rolou esse M&A desde o começo? Tá, foi... O mercado, ele tava muito aquecido, tudo que... Eu me lembro bem, principalmente um pouquinho antes da pandemia, a gente falava de valuation, assim, eram uns valuations múltiplos bem diferentes do que é hoje. Então, eu comecei a perceber que, assim, a gente viveu um momento muito positivo de M&A. A gente foi atrás, a gente sabia, quando a gente entendeu que o dinheiro, ele é um combustível muito importante pro negócio. A gente percebeu que a gente tinha que ir atrás dele, então a gente conversou com mais de 50 investidores, fundos de investimento, pessoa física, jurídica, uma série de pessoas, até que a gente conseguiu entender essas sinergias. Então, foi totalmente a gente indo atrás no primeiro momento. Até que hoje, como Labratira, felizmente, a gente começa a perceber que tem um fundo já procurando a gente. Então, fala, pô, a gente conseguiu ser tão atrativo ao ponto de já terem interessados em conversar. A gente fala, pô, o negócio de vocês tá tão legal, tem uma audiência tão grande, ao mesmo tempo a gente conseguiu atingir um faturamento expressivo ao ponto de fundo de investimento começar a ver que tá relevante. Então, o cenário mudou muito. O que antes a gente buscava muito é a borboleta, vamos colocar assim, tava difícil se pegar uma borboleta na mão e fazer um M&A. A gente percebeu que, como Labratira, a gente tá construindo um terreno super fértil justamente pras borboletas virem, entendeu? Então, não é que a gente tá indo atrás como a gente tava. Porque eu me lembro que era um negócio muito maçante. A gente tinha um sócio que ficava o dia inteiro atrás de captação de recurso. Caralho! Entendeu? Tipo assim, a gente não via ele no escritório. Ele passou isso aí durante uns 2, 3 meses só indo fazer o pitch, indo buscar o recurso, porque ele sabia que se ele não voltasse sem o recurso a gente tinha um tempo limite, né? Primeiro negócio. Então, tava realmente com essa dificuldade. Até como Labratira a gente entendeu esses mecanismos, entendeu também que o fluxo de caixa é extremamente importante justamente pra gente conseguir suportar ao longo do tempo essas dificuldades que vêm ao longo do caminho. Então... É, mas eu vejo que justamente o lance que a gente falou, né? Da audiência e da influência antes ali, eu acho que é fundamental pra isso, né? Pra ser esse jardim hoje que as borboletas vêm atrás de vocês, né? Exatamente. E tem uma coisa boa também que é a história do Second Time Founder. Então, já vender o primeiro negócio é muito importante hoje pra nossa bagagem de labrateira, pra qualquer investidor que possa vir hoje. Cara, os caras têm uma experiência relevante. Já venderam o primeiro negócio, sabe? Então, durante esses 2 anos como executivo pós-M&A, pô, foi uma escola, sabe? Eu nunca tinha trabalhado em empresa grande, sempre estagiário, sem carteira assinada. Aventureiro total. Breast Trap. Sabe? Zero processo, zero metodologia. Era na carinha da coragem. Tanto que no começo a gente nem sabia o que era o valuation, o que não era. Então, foi literalmente entender essa oportunidade e falar, cara, essa daqui eu quero abraçar. Sabe? Essa daqui eu não posso perder por nada. Vai ser unhas e dentes aqui até o final, fazer o negócio acontecer. Sim, massa. Cara, e como é que é calculado o valuation nesse mercado? No mercado de bares e restaurantes? É. Tá. Assim, ele tem... É um pouco mais simples do que o de tecnologia, porque ele tem algumas... É mais sólido, vamos colocar assim. Não dá pra gente pensar em algo exponencial, igual ao ramo de tecnologia. Sim. Mas basicamente a gente vai falar de múltiplo de faturamento anual. Anualizado. Múltiplo de faturamento anual. Exatamente. Pode crer. Então, a gente vai pegar uns outliners ali com múltiplo de três, dois e meio e o mais convencional, um e meio, dois. Pode crer. E qual que é a margem desse mercado normalmente? Uma margem última linha ali, a gente tá falando de 10% a 12%. Quem tá fazendo mais do que isso, alguma coisa de errado tá fazendo. Ou não tá emitindo uma nota, ou tá colocando gorjeta por fora, porque realmente é uma margem bem apertada. A gente começa a perceber que o que manda no nosso ramo é o CMV. Cara, você tem o CMV estabelecido... Glossário. O que é o CMV? Cara, o CMV é o custo de mercadoria vendida. Ele que vai trazer a nossa margem de contribuição. Então, o CMV mais o CMO, que é o custo de mão de obra, vai trazer pra nós a margem de contribuição. Então, a gente sabe que a margem de contribuição do nosso ramo é bem estreita. Ali, se errou o ponteiro, é um game changer. Cara, é algo que ou vai pra frente ou afunda, sabe? Então... Quem é que cuida do financeiro de vocês? Boa. Ali não escapa nada. Tem que ser um pouco uma margem dessa, eu fico olhando. É. Porque eu sou do digital, né? A gente tá acostumado ali a umas margens... De quanto tá ruim, tá 30, 40. Caraca, última linha. Quando tá ruim. Exato. Aí... Pô, teve ano que a gente bateu acho que 55% de margem. Animal. Sem precisar... Sem estabelecimento físico, sem nada assim. E aí, é isso que eu falo, mano. Eu ando assim na rua, vejo o seu estabelecimento e olho, mano, os caras são loucos pra fazer tudo isso aí. Aí, o cara olha a margem de 10%. O cara tem que se matar de trabalhar ali pra sobrar os 10%. Não, realmente a margem é bem apertada. Mas é outro jogo, né? É outro jogo. São vantagens e desvantagens de cada tipo de negócio. Mas você sabe que hoje, como negócio, é, pô, pensamento startup total. Então, a gente sabe que a nossa margem é apertada e quando a margem é apertada a gente tem alguns perigos ao longo do caminho, né? Quer dizer, você passa por uma outra pandemia, acontece o que aconteceu. Passa-se o ponto, o arrodo, né? Então, hoje, a gente trata a Labratira como um ecossistema. Então, a gente sabe que a gente encontrou uma audiência muito foda. A gente conseguiu construir essa audiência muito foda, cada vez mais relevante. Inclusive, uma das mais importantes está no grupo VIP, então não deixa de pensar. Então, aproveita, qual que é o arroba? O Labratira Pizza. Labratira Pizza e entra no grupo VIP. Exatamente. Se não entrou aquela vez, entra agora. E a gente começou a perceber que, assim, a jornada que a gente consegue trazer pro nosso consumidor Labratira, ela é infinitamente maior do que só a do Salô. Cara, porque não atender um aniversário externo, né? Tipo, que normalmente a galera fala, pô, vou fazer meu aniversário. O que será que eu pego? Churras ou crepe? Pô, pega pizza. Pô. Pega pizza, né? Pizza, mano. Pizza, exatamente. Inclusive, se quiser pegar pizza pra aniversário. Exato. Arroba, arroba, Labratira, pizza. Exatamente. E a gente começou a encontrar, assim, negócios de pizza, né? A gente sempre busca realmente esse foco de ter a pizza como centro, mas com uma margem infinitamente maior. Então, se a gente vai atender aniversários que hoje a gente já atende, cara, a margem chega a uns 20%. A gente fala, pô, aqui é diferenciado. Porque com a cozinha central, hoje a gente consegue fazer um processo de produção que a pizza vai chegar pro aniversário pronta. Então, ela já é pré-assada. Então, o custo de mão de obra é infinitamente mais barato. O custo da matéria-prima é diferenciado. Depende muito do quanto que o cara quer pagar. E na ponta, também é diferenciado. Porque, vamos imaginar, um aniversário que vai cobrar por pessoa. Pô, 60 reais por pessoa. Vai ter pessoa que não vai comer. Sei lá, ou já chegou no aniversário e já almoçou. Isso é inevitável. A gente tá pegando por pessoa. Então, a gente começou a encontrar essas oportunidades. Assim como a gente atendeu o CCXP agora, a The Town também. Que nesse ano de 23. Caras, os caras estão estourando. Foi animal. Foram mais de 30 mil pizzas nesses dois eventos. São os dois dos maiores eventos de São Paulo. Então, realmente, essa presença de marca. A gente tá lá. Mesma coisa. No evento, você vai comer um hambúrguer, você vai comer uma pizza. É um preço onde todo mundo ali, a empresa como um todo tem que ganhar. Então, realmente, o preço é mais elevado. Então, a gente começa a buscar essa guerra por margem. Porque, realmente, a margem vai influenciar muito no negócio. Sim, total. O cara tem que ficar ligado o tempo todo. Qualquer deslizezinho ali já afeta. Muito bom, muito bom. Daniel, cara, agora entrando um pouco mais na pegada de dinheiro mesmo, de mentalidade, como tu pensa essas coisas. Na tua criação lá, na tua família e tal, o que tu ouvia sobre dinheiro dentro de casa? Quase nada, velho. Quase nada. Era algo que é muito forte hoje. Pra mim é que, realmente, o dinheiro da família é um só. Então, eu tenho isso aí dentro de casa, junto com a minha esposa, com a minha filha. A gente percebeu que, realmente, dentro de casa, o dinheiro é o familiar. Uhum. Mas, assim, não é que eu passei necessidade quando criança, mas eu tinha uma vida limitada. Vamos colocar assim, estudei no colégio bom, mas tinha uma vida limitada. Minha mãe, ela trabalhou durante 20, 26 anos na mesma empresa, como professora de inglês. E eu comecei a perceber que, assim, o que ela mais gostaria de ter pra mim e pro meu irmão era estabilidade. Só que ela, né, a estabilidade era trabalhar ao longo da vida dela como professora. Uhum. Então, realmente, foi muito estável, né? Não teve altos e baixos, mas foi muito estável. E aí, tu foi ter startup. Cara, eu quero ou não quero isso? Eu não quero estabilidade, né? Eu quero totalmente o contrário. É, mas eu me lembro que as discussões que eu tinha com meu irmão é, pô, não vamos pedir isso pra nossa mãe, porque a gente sabe que vai ser algo que vai, cara, limitar o orçamento, né? Então, vamos fazer por conta própria. Então, desde, assim, desde moleque, antes de 18, a gente sempre buscou fazer capital próprio, sabe? A gente não quer... Bootstrap. Bootstrap, exatamente. Então, assim, já que o dinheiro, ele é familiar, vamos somar, sabe? Não é... Pô, a gente sabia de todas essas preocupações, todas essas dificuldades que a gente tinha. Então, vamos trazer dinheiro de fora também. Foi quando a gente começou a, pô, já ter essa independência de trabalhar. E aí, a questão do estádio foi justamente isso. É... De logo cedo, assim, me lembro, primeiro semestre de faculdade já tava trabalhando. Então, era realmente pra conseguir juntar o máximo que a gente conseguiu. Só que essa estabilidade, ela também tava dentro de mim, né? Tipo, pô, tem que ir degrau por degrau e tal. E aí, eu comecei a perceber que, cara, é muito difícil esse degrau por degrau. Se a gente for seguir uma jornada, uma carreira, né? Como CLT. Sim. E aí, eu percebi que tinha que dar alguns saltos. Tipo, e como que a gente vai dar alguns saltos? Gente, aproveitando essas oportunidades aqui do mercado. Mas... A relação, assim, ela sempre foi... Tanto que eu tive muita dificuldade. O papel da minha esposa, inclusive, na minha vida, ela foi extremamente importante. Porque... É... Ela... Eu sei levar dinheiro pra casa e ela sabe guardar. Ah! Assim, eu sei cada vez mais trazer mais dinheiro pra casa. Assim, hoje a gente tem, inclusive, uma casa bolha que a gente conseguiu fazer irada. Só que ela... Construiu uma casa bolha. Cara, eu construí uma casa bolha em Garatá. Uma casa bolha, literalmente. Uma casa bolha. Tipo, um domo, assim, fantástico. Então, cada vez mais eu consigo trazer ideias. Como eu falei, aquele quadro preto lá de ideias. Eu vou fazer no tempo inteiro. Gosto muito disso. Realmente, tenho muito prazer em ter novas ideias e começar os negócios do zero. Mas eu sempre tive muita dificuldade, tipo assim, pô, se eu tô aqui ganhando mais, beleza. Que é uma oportunidade pra eu conseguir mais ainda. Não gastar com besteira, mas abrir outros negócios. Então, na minha cabeça, isso sempre teve muito em alta. E ela já é totalmente, pô, vamos fazer o nosso dinheiro pra gente ter dinheiro líquido. Que, no final das contas, é o que importa. Você vai ter só o equity por equity. É, equity não paga a conta na padaria ali. Não sei lá, Magazine Luiza, pô, sobe, desceu. Sim. Você pega uma pandemia. Então, o equity, ele é bom, mas quando ele também é realizado. Sim, né? Sim, com certeza. Tem que ter esse pensamento também, é importante. Massa, massa, massa. E como é que é a relação de vocês? Tu falou, tu e a tua esposa. Com dinheiro sempre foi um negócio de boa? Deu, tipo, já rolou desentendimento? Porque eu falo por mim, né? No começo, eu sempre fui criado muito com crença de escassez com relação ao dinheiro. E aí, eu via meu pai, por exemplo, fazia muita permuta lá em Floripa. E era só permuta, 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 a gente ia só onde tinha permuta. E eu via que quando a gente saía e ele tinha que pagar as coisas, doía nele. E, cara, eu fui internalizando isso. E aí, chegou num momento que, pô, doía. Eu sentia, literalmente, sentia dor física no peito quando tinha que pagar qualquer coisa. Podia ser cinco reais. E a minha esposa, na época minha namorada ali, em 2015, 2016, acho que foi o ápice. O ápice é o fundo do poço disso, assim, sabe? Ela sempre teve grana, tanto de família quanto grana dela por trabalhar. E ela sempre teve uma relação muito boa com o dinheiro. De, pô, usar o dinheiro pra ela. Então, ir no supermercado, por exemplo, e comprar tudo que ela queria. Nem mais, nem menos. Porque, pra mim, no final... Isso é um exemplo de abundância, tá? A gente fala muito de abundância e escassez. O que é escassez, pra mim, no mercado? É tu ir e ficar sempre olhando mais barato, tentar comprar o máximo pelo mínimo. Isso é escassez. Mas tem outra coisa que é escassez também. Tu ir no mercado e tu comprar tudo mais do que tu precisa. Por quê? Vai chegar lá no final, vai sobrar comida, tu vai ter que jogar fora. Tu tá comprando mais do que tu precisa, é porque tu tá pensando que pode faltar lá na frente. Tá ligado? Então, isso, pra mim, também é um comportamento de escassez. O que é um comportamento de abundância? Tu comprar tudo que tu quer, nem mais, nem menos. Tudo que tu realmente vai comprar, tudo que tu vai usar. Então, ela sempre teve uma relação muito boa com o dinheiro, sabe? E eu tava naquela, na escassez, fodida, sentindo dor no peito e tal. E chegou um momento que ela via isso, que me machucava ter que pagar as coisas. E ela não queria que eu sofresse. E aí ela começou a pagar todas as coisas. Só que daí ela começou a olhar assim e tipo, ela começou a se sentir mal assim. De pô, tá pagando tudo, não tá pagando nada. Só que ela não queria que eu me sentisse mal. Então, ela foi se sentindo mal e aí foi afetando muito o nosso relacionamento, sabe? Até depois, assim, algumas coisas rolaram e eu consegui quebrar isso aí e me libertar e realmente gastar e gostar de gastar e me sentir bem gastando. Mas a gente tinha uma perfis de dinheiro muito diferente. Tu enquanto mulher, vocês sempre se deram bem com relação a isso? Tu sendo o cara mais empreendedor? Pô, vamos investir nisso aqui, outro negócio e tal. E ela pensando no dinheiro mais líquido? Como é que foi? Não, sempre é impossível falar. Que sempre deu certo. Na maioria das vezes. Mas na maioria das vezes, sempre teve uma sinergia muito boa. Porque assim, ela realmente consegue controlar muito bem. Legal. E como eu falei, essa parte de trazer dinheiro pra casa, também sempre fiz muito bem. E ela entendeu em algum momento, quando passou um período ali de maior dificuldade, que essa ousadia, ela poderia ser revertida em algo positivo. Porque ela já não tem essa ousadia. Já tentou empreender. Assim, ficou pouco tempo. E ela entendeu que, pô, realmente pra empreender, você tem que ter uma coragem fora do normal, vai. Porque é muita coisa que você passa. É muita decisão que você tem que tomar ao longo do tempo. Então, ela sempre acompanhou essa coragem, sabe? Tipo assim, sempre teve aquele... Foi junto ali. Sempre, velho. Sempre. Me lembro quando ela tava grávida. E, pô, a gente também não tinha vendido a empresa ainda. A gente tava super limitado ali. Eu falei, puta, amor. Eu acho que eu vou comprar uma plataforma de ensino. Vamos vender curso ali. Pô, não manjo nada de tecnologia. Foi super difícil e óbvio. Assim como vários outros que querem lançar um produto e acham que é super fácil, né? Você deve passar isso daí todos os dias. Aham. E aí, ela topou. Ela falou, pô, beleza. Você tá seguro disso? E eu enchi o peito, né? Claro que tô. Educação, velho. Olha a Udemy aí. Olha o que, né? Eu comecei a ver os concorrentes lá. Sim. Olha o que eles tão fazendo. Não tem como dar errado. Pô, fiz o maior pitch, velho. Quando o cara mete e não tem como dar errado no pitch, olha o cara... Peraí. Pô, velho, foi muito bom. Os aprendizados da gente começar a entender que esse não tem como dar errado é impossível, né? Foi impossível. De ser exatamente dessa forma. Mas foi bom porque ela topou. Ela falou, então beleza. Vamos usar lá a grana que a gente tem. Compra a plataforma de ensino. Vamos fazer o negócio acontecer. Pô, eu fiquei seis meses, velho. Assim, massacrando, tentando fazer o negócio virar e não virava nada. Eu não conseguia nem aluno e nem professor pra colocar... Só as duas pontas se precisar. Só. Só isso. Não conseguia por nada. E aí começou a rolar uma pressão. Tipo assim, e aí? Você falou que ia dar certo? Caralho. Ah, a gente se descapitalizou aqui. Ela, né? Buscando essa segurança e eu zero seguro sempre querendo trazer as coisas. Ela falou, e aí? Agora? Aí que bateu uma pressão. Você fala, pô, realmente ela tava certa. Então, quando a gente traz alguma coisa hoje nova pra casa, a gente sempre relembra essa história. Lembra que poderia ser dessa forma? Então, vamos equilibrar? Vamos equilibrar o seguro que ela tem com o ousado que eu tenho. E aí dessa forma que as coisas começaram a fluir. Isso daí a gente tá falando de mais ou menos 17. Foi antes da venda ali. Então... Na maioria das vezes o equilíbrio foi muito positivo. Sim. Essa mentalidade dela foi muito importante pra mim. Porque sabe aquela corrida, né? Do tipo, cara, eu preciso. E aí essa história do primeiro milhão, ele chega cada vez mais perto e tem que ser. E aí, pô, 5 mil reais, você começa a ter um pensamento de, pô, 5 mil reais, mas ele tem que ser pouco se eu quiser pensar no milhão. E aí você começa, sei lá, meio que perder um pouco essa noção. Então, ela sempre me segurou nesse sentido. Massa. Massa. Então, foi um equilíbrio muito bom e financeiramente é algo que pra mim foi bem importante. Boa, boa, boa. Cara, é muito importante, mano. Até anotei que é equilíbrio, segurança e ousadia. Exatamente. Cara, e tu sempre quis ser rico? Sempre. É? Puta, sempre. Porque, assim, eu estudei num colégio muito bom. Aham. E... Inclusive, assim, a minha família toda estudou nesse colégio. Mas a gente tem as diferenças familiares, né? Então, tem minha família, tem os primos, os amigos. E aí, nessa escola, eu comecei a perceber que a realidade da galera era bem diferente. Uhum. Então, pô, eu começava a ver coisa que... Caramba, mas dentro de casa não rola isso. Né? E eu não sei quando vai rolar. Cara, mas deixa eu pensar. Vai ao longo do tempo. Deixa eu pensar se vai rolar. E aí, eu vendo meus pais bem estáveis, né? Uhum. Então, buscando realmente essa estabilidade. Falei, pô, então vai ter que partir de mim. Eu tenho que realmente querer isso pra conseguir, né? Então, sempre teve esse desejo. Porque eu comecei a perceber que tem as coisas boas por trás também, né? De uma riqueza, né? Não só a riqueza financeira, mas comecei a perceber também que tinha algo importante. Tinha algo que me trazia esse desejo. Falei, pô, isso daí é relevante. Querer fazer coisas, né? Querer tomar ações que você pode, né? Querer ir num restaurante que você quer comer ou viajar. Enfim, uma série de coisas que o dinheiro ele vai ser capaz de trazer, sabe? Uhum, uhum. E o que é dinheiro pra ti? Cara, dinheiro pra mim é liberdade. Eu acho que quando a gente começa... Meu objetivo sempre foi buscar liberdade financeira. Ao ponto de conseguir hoje fazer o que eu quero. Sabe? O que eu quero no sentido de... Quero empreender? Nesse ramo? Fechado. Posso. Quero investir? Nesse ramo? Fechado. Consigo também. Sabendo que eu vou ter essa segurança, né? Que o dinheiro vai me trazer pra eu conseguir ter essa liberdade. Pô, eu quero passar a semana com a minha filha? Essa daí é mais difícil, né? Passar a semana só se tiver de férias, né? É empreendedor. É. Até de férias. Mas eu acho que ela traz a liberdade, assim, de você... Inclusive, as suas vontades, entendeu? Diversas vezes você pega porrada de amigo. Ah, tô super infeliz com o meu trampo. É, mas eu não tenho o que fazer. Tô lá. Bota colaborador às vezes, meu. Sabe? Tô aqui porque eu preciso. Aí você vê que isso daí é uma trava extremamente relevante na vida da pessoa, sabe? Ou dívida mesmo. Pô, eu tô endividado. Não tenho o que eu fazer. Eu tô trampando pra pagar a minha dívida. E às vezes a pessoa se endivida sem saber. Tipo, fez um financiamento, você tá endividado, velho. Uhum. Né? Você tá pagando juros. O poder de compra reduziu. Então, é uma série de coisas. Você começa a ver que essa liberdade, ela é extremamente relevante. Uhum. Sabe? Se dormir, você fala, porra... Sabe? É isso que eu queria. Sim. É relevante. É relevante. Não, pô, te entendo total. Porque liberdade é um valor muito importante pra mim. É fundamental, na real. É fundamental. E eu vejo que, pô, o dinheiro tá muito associado com essa liberdade mesmo, né? Que, no final das contas, pra mim, é riqueza. Até fiz um post ontem ali falando sobre, pô, ser rico, né? Várias coisas que te possibilitam ser rico. Mas, ser rico não é só sobre dinheiro também. Ser rico, pra mim, é tu poder fazer o que tu quiser, quando tu quiser, com quem tu quiser. De mal. Inclusive, nada. Inclusive, ficar em casa é de boa. Tá ligado? Ou até, pô, pegar, fazer uma viagem quando quiser e tal. Então, o dinheiro acaba trazendo essa liberdade, com certeza. Mas, tem outra pergunta pra ti. Dinheiro traz felicidade? Se dinheiro traz... Puta... Traz mais liberdade do que felicidade. Aí, depende da sua liberdade ser feliz ou não. Aham. Mas, cara, já vi, né? Inclusive, histórias. Você pega as histórias da galera que, né? Já, em algum momento da vida, fala, pô, o que você se arrependeu de não ter feito? Ou ter feito... Você começa a perceber que nada tá atrelado ao dinheiro, né? Sei lá, algumas frases são tipo, pô, queria ter ficado mais tempo com a minha família. Ou queria ter valorizado os meus amigos e nunca é... Queria ter ficado mais rico. Então, traz no sentido dessa liberdade de você conseguir fazer as coisas que te fazem feliz. Uhum. Eu acho que é uma conexão que gera... Mas, o dinheiro por dinheiro, eu acredito que não, assim. Uhum. Tenho certeza que tem muitos milionários que não são felizes. Uhum. Ou estão... Precisa de psicólogo pra... Na verdade, todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Isso é fato. Todo mundo é louco. É, exatamente. Todo mundo precisa. Mas, eu digo mais pela... Assim, pelo modo de viver, pelo do fim de vida, sabe? É, às vezes o cara se concentrou só no dinheiro e não no que o dinheiro pode trazer. É. Na jornada também. Exato. Esquece a jornada. Não quero saber... Exato. Ser feliz quando chegar lá e o cara não tá aproveitando ali. E aí, o meu pensamento é que, na maioria das vezes, rola isso. Uhum. Né? Tanto que uma filosofia que a gente tem dentro do negócio hoje é comemorar cada conquista. Então, seja a entrada de um sócio-oberador até uma nova unidade ou até um produto novo. Massa. Saca? Qualquer pequena conquista que a gente tenha, ela tem que ser comemorada. Cara, boa isso aí. Com o Expresso Mustache. Comemorar cada conquista. Gostei, gostei disso aí. Cara, e tu estudou sobre dinheiro já? Sobre... Mais na pegada de mentalidade, de crenças? Ou isso foi algo que tu foi aprendendo na prática, como funcionava? Não, foi estudando ao longo do caminho. Assim, eu percebi essa necessidade. Quando a gente abriu o primeiro negócio, eu e o Gus, a gente discutia quem ia fazer o financeiro. Então, nem eu nem ele, a gente tinha esse conhecimento. Sabe? Inclusive, a Liz, minha esposa que ajudou a fazer a primeira planilha de Excel ali. Pois é, eu tava pensando... Ela tem uma parcela, Liz. Enquanto tu tava falando, tu falou, pô, eu cuido financeiro. Aí, depois tu falou, pô, eu sou empreendedor, o cara que tem as ideias, a minha mulher que cuida do dinheiro líquido ali, meu. E eu, pô, como é que botaram esse cara pra cuidar do financeiro? Aí, ó, tá, a mulher teve parte ali pra dar certo. Teve, teve. Ao longo do tempo, eu aprendi demais, demais sobre tudo isso. Teve esse período que foi extremamente importante, essa ousadia. Aham. Porque assim, como empreendedor, a gente tem que ter algo muito claro na cabeça. Se a gente soubesse todas as dificuldades que a gente ia passar, a gente não ia empreender. Não. Então, sabe aquela sensação do tipo assim, se eu soubesse todos os riscos que eu tinha mexendo com a grana que eu tava mexendo, eu não ia mexer? Então, sabe essa parcela que foi positiva de eu conseguir fazer o amadurecimento financeiro ao longo da jornada? Então, pô, a captação, o M&A, tudo isso daí foram alavancas pra realmente, pô, respirei aqui de vários erros que eu tive ao longo do caminho, agora eu vou conseguir acertar. Então, desde o início, desde essa primeira jornada que eu fui aprendendo ali ao longo do caminho. Então, assim, foi através de rede social mesmo, ia pesquisando o Primo Rico, falando sobre dinheiro tanto pessoal, depois a gente ia vendo sobre o negócio, até que chegou o momento hoje que dá pra falar com propriedade, assim. Massa, 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 massa. Cara, e o pessoal quer saber de treta, né? Pra gente ter um cortezinho bom aqui. Qual foi o maior perrengue ou tombo financeiro que tu já passou e como é que tu deu a volta por cima nisso aí? Cara, o maior tombo financeiro. Pô, sem dúvida nenhuma, velho, sem dúvida nenhuma, o pior foi o primeiro capital que a gente pegou, porque a gente fez um plano, né? E nesse plano tava bonitinho, a gente pegava mês a mês, falava, pô, esse mês aqui a gente vai gastar 100 mil reais, no segundo mês a gente vai gastar 80. No terceiro, velho, aí o engraçado é que tipo assim, no terceiro até o décimo segundo, começou até ter centavo, tá ligado? Vamos gastar, ó. Vai ser aqui, vai ser 73 mil, Excel aceitando tudo, aceitar tudo. E aí conseguimos pegar a grana, né? Até que chegou o momento que cara, essa grana que era pra durar um ano, ela literalmente durou esses três, quatro meses. E aí a gente pegou o momento e a gente falou, porra, fodeu. Então onde é que a gente vai tirar isso aqui? Tá, primeira coisa, né? Toda decisão, que é a pior de todas, é aquela de sangrar na... Aliás, tirar a carne, vamos tirar o pro labore. Então, pô, a partir dos próximos meses ali, sem pro labore, é sacrifício mesmo, não tem muito o que fazer, tirar do caixa vai ser extremamente arriscado, então vamos tirar do pro labore. Só que assim, o negócio passando por uma dificuldade dessa, onde a gente coloca o recurso de uma forma errada, já é um perigo. Cortar o pro labore, pô, eu acho que é mais perigoso do que isso ainda, porque você tá no dia a dia, você começa a depender, a cabeça começa a falar, pô, e aí, como é que eu vou sustentar tudo isso? Uhum. Então acho que essa é a grande resiliência que o empreendedor precisa ter pra passar por momentos difíceis, desde esse momento que é mais interno, ninguém fica sabendo, até o momento de pandemia, onde é, né, tá ali aberto a todos e alguns samus ali começam a sofrer mais. Uhum. E aí naquele momento a gente percebeu que, cara, grandes erros a gente cometeu muito rápido, né, então, pô, foi um investimento muito grande numa fábrica nova, por exemplo. Uhum. Uma fábrica nova ali pra nós, na época, custou 40% do orçamento que tava projetado pra fazer essa captação. Orçamento próprio? Não, da captação. Sim, sim, mas da grana que entrou pra vocês. Da grana que entrou pra nós. Não foi financiado assim. Não foi financiado. A gente nunca chegou a fazer financiamento, assim, de nada. A gente sempre preferiu trazer. E aí, cara, quando a gente viu que a gente tava nesse problema, a gente chamou o conselho, né, que a gente achava que ia ser o conselho dos investidores. Chamou lá seis pessoas e falou, ó, galera, é isso que aconteceu, mas tá nesse cenário e a gente sabe que, pô, vocês estão aqui, de alguma forma vocês podem agregar. E a resposta, assim, eles queriam realmente ajudar, óbvio que queriam. Sim. Afinal, era a grana de todo mundo que tava na mesa. Só que ninguém entendia do ramo. Sim. Então, cara, ninguém entendia de CMV, ninguém entendia de uma margem ali de indústria, ninguém entendia de uma melhora operacional. Como é que a gente... Era comida ultracongelada. Ninguém entendia de refrigeração ou de processo produtivo. Até que a gente pensou que, cara, dinheiro por dinheiro é o combustível, mas ele não é o que vai solucionar todos os problemas. Uhum. Então, a gente começou a entender que a gente precisava ir atrás de pessoas que realmente entendessem do negócio pra fazer com que a gente conseguisse tirar proveito de toda essa situação. Então, foi quando a gente, né, saindo dessa, meu, dessa turbulência horrível que foi durante sete meses a gente passou assim. Foi tipo um período extremamente longo. A gente percebeu que a gente só ia conseguir sair se a gente se conectasse com pessoas diferentes, né, boas, que entendessem do nosso mercado e ao mesmo tempo conseguissem trazer dinheiro suficiente pra gente conseguir crescer ainda mais, né? Seja pra fazer essas correções e crescer ainda mais. Foi quando a gente conseguiu o M&A. Então, foi essa fase assim que, cara, hoje pensando, eu tô fazendo com muito mais calma. Uhum. Então, o primeiro pensamento que a gente tem é vamos sobreviver por conta própria e crescer. Então, eu acho que um dos grandes... Cara, uma das grandes conquistas da labrateira hoje a gente consegue crescer com capital próprio. Então, a gente cresce e ainda dá lucro, sabe? Uhum. Então, todo esse aprendizado que a gente teve ao longo do tempo foi nessas erradas e aí a história do Second Time Founder que pra mim é super normal, né? O empreendedor, ele erra... Putz, diversos empreendedores acontecem algo muito parecido. Uhum. Seja com investidor externo ou investidor interno. Ou com o próprio capital. Putz, me endividei. Alguma coisa. Sim. Não consegui... Fiz o recurso... Coloquei o recurso errado. Putz, empreender não é pra mim. Uhum. É natural você pensar isso. Uhum. Então, essa história de você empreender pela segunda vez traz força, inclusive, pro investidor. Sim. Acho que essa é a parte boa do fundo olhar e falar Pô, vocês já fundaram o negócio? Então, tenho certeza que vocês já se erraram muito. Cara, já passou por isso. Já passou os perrengues todos. É impossível você abrir um primeiro negócio e ele dar certo de cara. Uhum. Sim. Com certeza. Então, essa foi a parte que foi mais dolorida pra mim. Pode crer, pode crer. E qual foi a principal virada de chave que tu teve pra chegar no primeiro milhão? Cara, perceber que equity é o que traz o dinheiro mesmo mais rápido. Perceber que você vai ter uma remuneração de 50 mil. Ah, aí você vai ter os seus gastos, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Pra você conseguir colocar o líquido e ao longo do tempo isso te trazer o primeiro milhão, ele vai ser possível, mas ele vai ser mais longo. Uhum. E aí eu percebi que realmente pra você ter alguns milhões, as suas conquistas, é realmente o equity. É. O equity traz o dinheiro grande, né? Exatamente. Traz o dinheiro grande. É quando o mustache entra lá pra lotar as casas, é o que o equity faz com a grana. Boa, 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 boa. Cara, vamos lá, temos mais perguntas, temos as perguntas do milhão, né? Mas precisava dar aquela moral pros nossos patrocinadores também, agradecer os caras que estão aqui com a gente. Então, galera da ChatGuru, mais uma vez, se você é empreendedor, se você vende pelo WhatsApp, acho que todo mundo vende pelo WhatsApp hoje, te convido a conhecer o ChatGuru, nosso parceiro de jornada. Então se a tua empresa tá perdendo oportunidades por não responder rapidamente no WhatsApp ou não consegue ter um controle de atendimento no WhatsApp da sua equipe comercial ou de suporte, cara, fala com a galera do ChatGuru, tá com QR Code aqui na tela, tá com link na descrição aqui também, beleza? Temos a Movement Lançamentos, então que nós executamos lançamentos, fazemos também, temos mentorias e consultorias sobre gestão de lançamentos e gestão de agências de lançamentos, é isso que você tá buscando. E temos a First Class, que é como um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que pras suas milhas aéreas pra você viajar mais, inclusive de executiva, e às vezes até de graça só com os gastos do seu cartão de crédito. Então se você gasta mais de 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, manda uma mensagem lá que eu te dou o direcionamento, beleza? Então, Daniel, cara, falando aqui agora... Ah, deixa de novo o arroba aí, fala de novo o arroba. Boa, da Pizzaria Labratieira Pizza, não deixa de estar no grupo VIP, nosso canal, nosso canal de conversa mais próxima. E o meu, Daniel.luco com dois Cs. Boa. E o meu, leossoares8s, arroba leossoares8s, arroba segredos dos milionários PDC. Segue lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, galera de cortes, tá liberado. Daniel, seguinte, mano. O que um milionário sabe que o não-milionário não sabe? O que um milionário sabe que o não-milionário não sabe? Cara, acho que primeiro tem que querer muito ser um milionário. Não é o querer que, ah, quero ter um milionário na conta. Pô, podia ter isso, podia ter aquilo, você tem que querer de verdade, velho. É, sabe aquela... Todo mundo, vai, não tem como. Você faz aquela roda de amigos, aquela roda de conversa. Pô, e aí como é que você tá? Pega a galera de 30 anos, aí como é que você tá? Cara, bem difícil hoje a galera tá já com o seu primeiro milhão ali conquistado. Principalmente a galera que segue uma jornada diferenciada dessa de empreendedor. Então, começa a perceber que o querer, por querer, ele não vai te trazer esse resultado. Então, realmente é o querer de verdade e saber alocar os recursos da melhor forma possível. Pagar o preço, né? Pagar o preço, velho. Acho que é pagar o preço porque a barra foi grande. Hoje, como eu falei, eu tô com orgulho enorme de estar aqui, mas caralho, foi foda. Sabe, foi foda. Então, você só sabe depois que você passa. E a história de você empreender, e se você soubesse toda essa jornada, era capaz de você nem empreender, velho. Pô, vou ter que passar por tudo isso. Ah, não sei se eu aguento, velho. Imagina chegar em casa e dar uma notícia dessa que aconteceu aquilo. Então, realmente, ia ser querer de verdade, velho. Mas é do fundo do coração mesmo. Aquela garra que você bota todo dia, acorda e vai. Pô, 70 horas por semana ali trampando. E aí, você consegue. Tem que trabalhar, não. Tem que trabalhar pra caralho. É, pra caralho. Porque tem gente que acha, vou abrir meu negócio, fazer meu próprio horário. Pô, vou empreender pra... É o teu próprio horário. São as 16 horas por dia que tu vai definir, exatamente. Exato. Foda, foda. Cara, bom, tem muita gente que nos ouve que já é empreendedor, não sendo empreendedor, mas já conseguiu conquistar seu primeiro milhão, ou já tá bem encaminhado. Mas tem muita gente que tá começando. Tem muita gente que tá começando. E essa pergunta é pra ajudar essa galera que tá começando, tá? Se tu estivesse começando agora, beleza? Então, Daniel lá de... Com 15 anos. Tá bom. Beleza? Com a cabeça que tu tem e tu quisesse ficar milionário. Tá. E tu tivesse 200 reais no bolso só. O que que tu faria com esses 200 reais pra transformar ele em um milhão na conta da pessoa física? Caralho. Tá. Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão. Cara, vamos lá. Eu pegaria pelo menos mais quatro pessoas que também tivessem 200 conto. E com muita vontade, assim como essa pessoa que quer. Porque eu sempre... A minha jornada, ela nunca foi sozinha. Isso é algo que eu trouxe pra mim. E eu percebi que todas as minhas fraquezas, eu conseguia ter como alavanca com os meus sócios, ou conselheiros, ou enfim, amigos. Então, certamente, eu juntaria quatro. E aí, eu juntaria quatro só pra juntar mil reais. Que... Né? Porque, pô... Do zentão ali tá... Do zentão. O mil reais fica bonito de falar, pelo menos. Aham. E assim... A verdade é, quando você tá com pouca grana, é... Seus recursos... O recurso, ele vai... Não vai te trazer nada. Você vai ser simplesmente um know-how. Você vai ter que ter força de vontade. Só que, ao mesmo tempo, como a idade é muito nova, cara, você não tem muito a perder. Então, esse também era um pensamento. Tipo, eu não tenho muito a perder. Vai, vamos. Vou fazer um negócio. E aí, com essas cinco pessoas, eu extrairia o máximo. Obviamente que elas têm que ser estratégicas. Do tipo, uma é focada em comercial. Beleza? Não é focado mais técnico, mais tecnológico. Beleza? O outro é focado mais em divulgação. É um musta da vida, cara. Não é uma pessoa que tem uma personalidade diferente. Então, eu juntaria aquelas bolhas que você falou. Talena Infoproduto, Influência e Startup. Eu tentaria juntar essas três ali para surgir alguma coisa ali de valioso. Porque eu vou imaginar. No começo, para fazer dar certo, você não vai poder receber um real. Você vai ter que fazer o que você está fazendo e ficar pelo menos uns três meses ali sem ganhar nada. Tanto que, assim, durante um ano e meio da labrateira, a gente não tirou um real. Então, toda a grana, que mesmo que foi o capital próprio, mesmo que ela teve esse crescimento, cara, não vamos tirar um real. Isso daqui faz parte do nosso crescimento. Então, acho que o mesmo pensamento que a gente traz como labrateira, a gente pode trazer como uma pessoa de 200 conto buscando alguma coisa. Buscando abrir o negócio, não tira nada. Guarda, faz essa micro reserva, que ela não vai ser muita coisa, mas beleza, ela vai te dar um suporte para você conseguir crescer e vai encontrando o que está dando certo e o que não está dando certo. Tipo, pô, você fez um pequeno teste aqui e ele deu certo, beleza, dá uma estimulada maior nele. Foda, você falou 200 reais e você falou... Qual o teste? Difícil, mas eu juntaria essa galera para buscar algo maior, faria essas conexões e... Começaria mais com um serviço, produto, fazendo alguma coisa para alguém, criando algo... Eu sou fã de produto, velho. Produto. Eu gosto dessa coisa tangível e de alimentação. Eu buscaria... Pô, tem muita coisa chegando agora no mercado. Você pega a padaria. Eu estou dando um exemplo maior, mas você pega a padaria. A padaria não é mais a mesma igual antes. Você não vai lá só para comprar o seu pão francês. Sim. Tem várias coisas agora. Eu fui na padaria agora de vir para cá. Você pega um brunch, é o brunch all day. Então, tem diferença. É um brigadeiro. Já não é mais um brigadeiro igual antes. Pistache, tá, meu? Porra, pistache, mano. Pistache está vindo forte. Pistache está estourado tanto. Tem um amigo meu que é o Léo Flakes. Sim. Léo Flakes. Legal. Eu fui no lançamento do Flakes. Ah, é? Puta, eu não consegui ir. Eu ia ir, só que o meu avião atrasou 3 horas e eu não consegui ir, senão a gente ia ter encontrado lá. Mas o cara está o Léo Flakes. Só pistache. Só pistache. Então, uma inspiração muito boa. Pode ser desde um pudim de pistache, por que não? Sim. Mas eu sou fã de... Então, quando eu penso em comida ou negócio, eu sempre vou... Não tem como pensar um pouco em comida. Massa, massa. Sensacional. Daniel, obrigado, mano. Valeu, Léo. Caralho, conhecer essa história, entender a tua mentalidade, as tuas crenças e parabéns pelo realizado até agora e pelo muito mais que vai vir ainda, né? Animal. Boa. Curtiu? Curti demais. Então, Exami, digam aí depois se vocês curtiram, com certeza curtiram, se está assistindo até agora, mas qual o principal ponto que tu gostou da nossa conversa aqui? Lembrando que, né? Se você mandar aqui, ó, Segredos do Daniel no arroba leossoares8s, eu te mando as minhas anotações, os segredos do milionário Daniel Loco. Beleza? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify, galera de cortes está liberada. Esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos no próximo episódio, lhes deixo um abraço e Come Go!